Ai, eu coloquei no canal do Lima, só que... Eu falei que eu ia ver esse vídeo aqui, não lembro o que vídeo falar, né? Ai, eu ia falar desse vídeo aqui. Foi você que fez isso, não foi? Admite, isso aí é... Porque não foi inapropriado, tá de brincadeira. E eu alterei pra não mexer com o Própolis. Então ele alterou o pano mexer com o Própolis. O pandan deixou o jogo dele azul. A par com ela. No dia seguinte... Por quê? Por que que eu... Tá de brincadeira, mas ele é um medrosão mesmo. Ele achou o pandan com medo. Assustou no meu maior medo. Ele assustou o pandan no maior medo dele. O que é que você me chamou pra essa reunião, pandan? Chico, eu só te chamei aqui pra... Ele deixou a casa do Própolis cheio de pandas. Não é possível. Como que o pandan conseguiu acesso à minha conta? Olha aí. Até meus... Tudo virou panda. Só com, tipo... É tudo, é tudo, ó. Amigos viram pandas. É tudo panda. Se eu entrei o jogo... Até eu virei um panda. Ah, tá de brincadeira. Até a descrição da minha conta virou. O pandan passou por aqui. E o pandan ainda deixa bem claro. Foi o pandan passou por aqui. Não deixa assim. Sua conta foi investida por pandas? Pra não saber o que foi o pandan? Se não quer um plano peritual próprio? Eu não vou fazer isso. Não, assim. Um mistério aconteceu. Seu Roblox foi enfrentado por pandas. Ou, tipo assim... Seu Roblox foi investido por pandas. Ou seu Roblox foi dominado por pandas. Aí ele manda... O pandan passou por aqui. O pandan passou por aqui. Mas entrar na minha conta ele superou todos os limites. Ele vai ter o que ele merece. Eu voltei de novo na conta do pandan. E tá na hora de tomar medidas drásticas, cara. Basicamente, eu vou enviar um e-mail pro Roblox. Pedindo pra que a conta do pandan seja deletada. Porque por algum motivo esse é o único jeito de você deletar uma conta do Roblox. E agora é só eu clicar em enviar. E esperar um pouquinho de tempo. O que é o Sticky? O próprio... Ele escorreu a minha conta. Ele escorreu a conta dele no Roblox. E o Sticky... Ele foi responsável por causa de Discord. Isso tudo. O Roblox. O quê? O próprio fez isso? Ah, não acredito. Ah, acredita sim. Acredito não. Acredita sim. Acredito não. Acredita sim. O que você acha da gente criar uma conta nova pra você? Ah, caramba. Ah, não sei. Então já estou na tela. De conta é bem simples pra dar. Aqui você bota a sua nota de nascimento. Deve ser nascido em, sei lá, 1952, eu acho. Não sei. Aí você bota... Que você é menino. Eu vou cadastrar. E prontinho. A sua conta já está criada. Bolinho, o adorável da mãe. E aí, o que você achou? Você tem certeza que isso é um bom nome? Que bom que você gostou. Vamos seguir pra plantar. Vamos. Gostou de ver. Prontinho, Panta. Mas você está enchiloso, hein? O que você achou? Não era bem isso que eu pensava em... Quando eu falava em ter uma conta no Roblox. Eu sou um panda. Não... 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 Pausei. Eu faço uma bagunça que teve aqui em casa. Mas no YouTube tem mais bagunça que aqui em casa. Essa bagunça. Não tem nada a ver comigo. Não tem certeza. Não tem certeza. Até que primeiro começou a deletar meus jogos. Não, não. Também começou a deletar os jogos. Quando eu falava que o próprio deixou os jogos de esquisitos. E olha o finalzinho. Obrigada. Como os jogos que estavam eram todos amarelos. Ele até pensou que fosse o próprio isso. Mas na verdade fui eu. Eu fiz isso pra basicamente criar discórdia entre os dois. E pelo jeito tá funcionando. Mas gente... Logo, vamos ter o Roblox no controle. Porque estamos ele salvo, né? Vamos ter ele no controle agora. E eu também tenho que rolar esse vídeo aqui sem dar um palo, Danilo. Olha só. Eu não esperava ver vocês por aqui tão cedo. Hoje é um dia muito especial. Pois finalmente o canal Provence acabou. Eu não preciso mais fingir ser aquele moleque azul medíocre. A partir de agora teremos novos ares. Muito prazer. Eu sou Própolis. E claro, as mudanças não vão parar por aqui. Não gosto de você. E claro, a turma sofrerá graves mudanças sobre a minha gerência. E dessa maneira eu irei tornar esse canal mais puro. Vai ser o fim de tudo que vocês conheciam. E o Provence nunca mais vai voltar pra esse canal. Mas bem, eu só preciso garantir que o garotinho azul não vai mais fazer barulho. Um! 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 Então vocês viram meu rosto. Eu não dei nenhum pause no vídeo. Agora eu vou... É, porque eu cortei o vídeo. Tem vídeos que eu acho que vocês não vão ver. Mas eu sei que eu vou mostrar meu rosto. O jeito que tá o quarto. Os meus dinossauros. Esse euzinho. E esse eu tinha. Eu sou apaixonado de dinossauros. Mas isso não tem nada a ver com o assunto. Então vamos pra outro vídeo. Então vamos lá. peraí gente, você não vai ver aqui meu irmão tava aqui assistindo o vídeo e a gente vai ver o primeiro vídeo eu conquistei de todo mundo aqui de todos os youtubers dos youtubers tá aqui numa thumbnail ele azul e depois a thumbnail é na amarela no vídeo de hoje eu vou coletar o coração de vários youtubers finalmente, agora só falta um amarelo, eu acho que é ele mas eu vou tentar achar uma mina abandonada esse é o coração do xing agora é hora de descobrir o que tem aqui preparado bagrinho nossa, uma dimensão toda vermelha acho que essa é a dimensão youtuber mas o que será que tem aqui acho que eu já vou descobrir mas eu não tenho medo, eu tô muito poderoso eu sabia que ia ser fácil não tem como me derrotar com todos esses poderes dos youtubers eu acho que era só a thumbnail, né porque na thumbnail ele ficou amarelo na thumbnail ele ficou amarelo na thumbnail ele ficou amarelo mas eu acho que nesse aqui ele também ele vai aparecer amarelo ó, ali ele não ficou amarelo só a thumbnail ele tava amarelo aqui ele já aparece amarelo só que com o texto azul é... é só bagunça é só uma mistura de cor e assim eu também tenho que falar sobre o próprio ele me pintou de amarelo, né o próprio ele me pintou de amarelo, né? mas eu também tenho que falar sobre o outro vídeo que trazem mais informações mais coisas eu não posso simplesmente pegar qualquer vídeo que o próprio ele me pintou de amarelo que o próprio ele me pintou de amarelo que o próprio ele me pintou de amarelo e eu digo assim porque eu já falei todos os vídeos que tem informação de um texto que eu não faço só um vídeo mas eu também tenho que falar, né? sobre um vídeo aqui não é só eu devolvi o canal para o Problems, não que tem gente nessa depois do vídeo existe um postura entre nós e um novo membro da turma eu acabei de receber uma mensagem quer dizer, eu acho que ele ia privar o vídeo mas tinha um vídeo assim que... é o título velho, é simplesmente uma sala vazia esse vídeo pode ser deletado a qualquer momento isso porque existe uma pessoa que tá deletando tudo do meu Roblox e o primeiro jogo e essa pessoa fez isso foi o Brookhaven porque se eu clicar nele ao invés de estar escrito Brookhaven aparece conteúdo deletado e se eu clicar aqui pra entrar eu entro numa sala infinita completamente branca ao invés... é, ele é uma sala infinita completamente branca e apareceu o vídeo do meu Fizinho o próprio exercício será o próximo e o título do vídeo é o próprio exercício separado e é o que eu tô tentando fazer parar o próprio olha ali já tá passando o limite porque eu postei meu rosto tô mais alerta de perigo ainda eu posso fazer um cateado e manipulado pegado um cara infectado você tá muito goro quando eu tava postando esse vídeo você vê esse vídeo se gostou deixa o like me inscreva no canal sininho e fui e sim e esse vídeo vai ter o mesmo título desse vídeo aqui ó esse vídeo do Própolis aqui é conteúdo vídeo deletado então o título desse vídeo também vai ser vídeo deletado tá vídeo deletado Própolis Própolis